Vamos agora, eu em primeiro lugar queria cumprimentar as minhas colegas aqui de mesa, os colegas que se encontram aí na assistência também, é sempre um prazer estar aqui sobretudo para comemorar este décimo aniversário do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal. Nós vamos agora ter uma sessão que eu penso deverá ser muitíssimo interessante, porque vamos falar sobre as histórias que compõem a história destes 10 anos do Repositório Científico. E para começar aqui esta sessão, vamos ouvir a colega Clarice Pais. A Clarice, penso que é sebejamente conhecida de toda a audiência, não é? É uma das caras destes nossos encontros. Mas a Clarice é coordenadora das bibliotecas do Instituto Politécnico de Bragança e é também administradora do Repositório Científico da Biblioteca Digital do Instituto Politécnico de Bragança. Vamos então ouvir a colega Clarice Pais. Muito obrigada por me terem convidado, desde já agradeço à comissão organizadora dos 10 anos do RECAP. Esta comunicação chama-se o RECAP e o Instituto Politécnico de Bragança, o que é que temos a ganhar? E é feita em conjunto com a Adília Alves, que é informática do SIMON. Então, a Biblioteca Digital do IPB foi criada em 2006, conta já com 12 anos. Em 2009, adriu ao RECAP. Em 2010, aprovou a política de autoarquivo, aplicando, portanto, uma política interna de depósito obrigatória da produção científica em acesso aberto. Em 2011, com uma visão proactiva, o IPB regulou o Sistema de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente, o RAD, impondo o depósito prévio da produção científica na Biblioteca Digital do IPB, para poder ser considerada na avaliação de desempenho. Foi, portanto, o primeiro repositório em instituições do ensino superior a ser interoperável com o sistema de avaliação docente. Já em 2016, e considerando as políticas da Comissão Europeia, a política de acesso aberto da FCT e as diretrizes para as políticas de acesso aberto do projeto PASTER for Open Access, o IPB entendeu atualizar a sua política de acesso aberto das publicações produzidas na comunidade académica. Porquê que aderimos ao RECAP? Com a clara intenção de nos interligarmos e de participarmos em redes, partilhando objetivos comuns. O que ficamos a ganhar? Tudo. Atualização do software, o serviço de alojamento gratuito, o validador, a tão aclamada interoperabilidade com vários sistemas, como por exemplo a Veone, o Obaner, e mais recentemente o Ciência Vitae e fazermos parte de uma grande comunidade que nos integrou no portal RECAP. Mas o RECAP ainda faz mais. Faz bem às instituições e aos seus autores, porque lhes dá mais visibilidade, autorgando-lhes prestígio e recompensa. Por exemplo, com o número de downloads e com as citações que daí advêm ou nos tão aclamados rankings internacionais. Reparem, a Biblioteca Digital do IPB tem mais de 8 milhões de downloads e desses downloads estão no top 10 países como Portugal, Estados Unidos, Brasil, China, Moçambique, Angola, Índia, países com quem o IPB tem protocolos de colaboração e inclusivamente alunos a estudarem licenciaturas e mestrados. Esta informação é lhes dada a conhecer, é assimilada e depois levam-na e dão-na a conhecer nos seus países de origem. Continuamos a ter 92% de documentos em acesso aberto e, portanto, queremos acreditar que contribuímos para que as nossas três Highly Cited Researchers estejam nestes rankings, porque a produção científica delas está 99% em acesso aberto. Mas, como é óbvio, também consideramos que estamos a ser pertenciosas, porque, efetivamente, a produção científica destas investigadoras é de excelente qualidade. Mas o RECAP continua-nos a ajudar, mesmo que seja só pelos desafios que se vão colocando no nosso dia-a-dia. Por isso, ficamos mais atentos e atuantes. E isso permite-nos evitar o nosso engenho. No IPB temos a facilidade de nos conhecermos todos muito bem. E isso dá-nos a possibilidade de criarmos parcerias informais. Como é que vou passar a explicar? A Adilha, que é a informática do CIMO, começou a utilizar a API da Scopus para manter sempre atualizada a página do Centro de Investigação. E, com isso, a Biblioteca Digital do IPB ficou a ganhar, porque foi criada uma ferramenta em PHP que tem dois propósitos. Atualizar a página web do Centro e importar os registros para o repositório. Sendo assim, acede à API da Scopus, faz pesquisa pelo número institucional do IPB e retorna os registros que se pretendem importar. Seguidamente, a aplicação devolve um conjunto de registros em Dublin Core. A aplicação verifica-se a publicação existe na Biblioteca Digital do IPB. A partir de agora, ir-se-á a fazer pesquisa por DOI. Se não encontrar as publicações, cria automaticamente uma pasta com o ficheiro Dublin Core, XML e Contents TXT. O que é que temos que fazer? Procurar o ficheiro PDF para juntar à pasta de importação em lote. Ou seja, cada registro tem que conter pelo menos três ficheiros. As pastas têm que ser compactadas no ficheiro ZIP, que depois será importado com esta ferramenta de importação por lote na Biblioteca Digital do IPB. Esta ferramenta permite-nos retirar algum trabalho dos investigadores. Portanto, penso que o estamos a ajudar. Na interoperabilidade. Falemos agora do Open Air, que tem agregadas 14.519 publicações, das quais 1.789 são publicações com projetos financiados pela FCT. Temos ainda 112 documentos financiados pela Comunidade Europeia, entre outros. Esta agregação permite-nos ser o único politécnico representado neste Top 20. É bom, reconheçamos. Não nos podemos esquecer, como é óbvio, do serviço delpdesc. A criação deste serviço permitiu a todos os gestores de repositórios ter intermediários na resolução dos seus problemas e ao tratamento das questões ligadas aos repositórios. E que intermediários, minhas senhoras e meus senhores? Já conheceram pessoas tão simpáticas e eficientes? A disponibilidade e rapidez com que nos tratam é contagiante. E a celeridade que se impõem para responder às minhas múltiplas solicitações de listagens. E quantas listagens ao longo do ano que, com normalidade, são urgentes. Ou para a presidência do IPB, para responder aos dados do tão famoso multiranking. Mas também, para os diretores das escolas, por causa da avaliação dos cursos, as famosas listagens para avaliação docente, que este ano foram exportadas da biblioteca digital e importadas para a plataforma RAD, ou então para fazer algum tipo de análise estatística. Na tão indispensável interoperabilidade... Então, não posso esquecer, como é óbvio, de falar na Raquel, no Paulo Graça, no Zé Carvalho e no Paulo Lopes, sem esquecer, como é óbvio, toda a equipa do RECAP que incansavelmente trabalham neste projeto, que a meu ver deveria deixar de ser um projeto e deveria fazer parte de uma estrutura da FCT. Vale a pena pensar nisto. Desde já fica aqui o meu agradecimento ao público, a todas as pessoas da equipa do RECAP, o meu bem-ajam. O ano de 2019 vai nos trazer muitos desafios e queremos entrar em produção com o repositório de dados, que já está instalado, mas está numa fase de estudo. Quanto ao RECAP, embora tenham implementado na semana passada as diretrizes do Open Air, penso que será muito importante implementar as diretrizes da COAR, pelo menos no que diz respeito aos DC types. Então, o RECAP e os repositórios fazem bem à ciência, fazem bem às pessoas, à sociedade em geral, porque abriram os resultados de investigação às empresas e outros públicos e, por esta via, potencia a inovação e a reprodutibilidade da ciência. Parabéns aos 10 anos do RECAP, parabéns aos mentores e aos apoiantes, parabéns a todos os bibliotecários e informáticos, mas também parabéns aos nossos investigadores e cientistas que continuam a acreditar e a apoiar o acesso aberto em Portugal. O nosso muito obrigada. Boa tarde, a apresentação chama-se de Cazulza RECAP, o Rio Pro e os Serviços de Apoio ao Utilizador da Universidade de Aveiro, das bibliotecas da Universidade de Aveiro. Em primeiro lugar, parabéns RECAP e, quando pensámos nesta apresentação, fizemos o exercício de pensar o que seria dar-vos parabéns a um amigo ou de pensar como é que seria o nosso aniversário e, normalmente, quando fazemos anos, ou pelo menos a maior parte de nós, faz algum tipo de balanço, mesmo que envergonhado, fazemos sempre algum balanço do que aconteceu e do que virá. Então, foi este o exercício de pensarmos o que é que seríamos sem RECAP e o que é que somos com RECAP. Então, pensámos nos nossos casulos, porque sem RECAP seríamos só isso, casulos nas nossas casas, nas nossas instituições, então teríamos serviços que seriam casulos fechados em si e foi isso que aconteceu durante muito tempo antes de termos RECAP. Eu falo dos meus, mas acho que falo de todos os casulos. Os nossos casulos começou por ser o Simbado, que era uma biblioteca digital que nasceu antes do RECAP e que serviu durante muito, muito tempo para alojar as dissertações de mestrado e as teses de doutoramento da Universidade e que, depois, entretanto, surgiu o RIA e surgiu o PROA para as revistas científicas, o RIA como repositório, já o PROA nasceu quase no mesmo ano que o RIA, o RIA nasceu depois e o apoio utilizador sempre foi a bandeira das bibliotecas e ainda bem que o é, mas também é um casulo, porque se não tivéssemos oportunidade de partilharmos com os outros aquilo que conseguimos alcançar, estaríamos a fazer um pior trabalho. Então, quando pensámos nestes casulos, pensámos nas dificuldades e uma das dificuldades tinha a ver exatamente com esta questão do software, porque a verdade é que estas plataformas começaram a surgir, ou as soluções técnicas que tínhamos eram desenvolvimento próprio, muito voltados para si, muito ainda ligados com aquilo que se fazia com as versões impressas, portanto, havia muita dificuldade em nos rompermos desta questão do papel e voltarmos para o digital e isso também tem muito a ver com aquilo que era pedido, se nós, enquanto profissionais de informação, se solicitávamos soluções tecnológicas e nós próprios estávamos colados às versões impressas, àquilo que era a idade do papel, vi esta expressão também no site do Recap e achei interessante, então, também os nossos procedimentos estavam colados a isso e então aquilo que pedíamos como soluções nas nossas instituições, às nossas equipas de informática, nunca poderia estar afastado desta ideia do papel e do impresso. O que nós fizemos durante algum tempo foi recriar os procedimentos tradicionais num ambiente digital e então precisávamos que alguém tivesse uma visão superior ou que vários de nós tivéssemos essa visão para podermos evoluir e dar um passo em frente. Em relação aos serviços, o que acontecia era que sentíamos que havia muita necessidade por parte dos alunos e até da comunidade que frequentava a biblioteca de recursos em língua portuguesa, de recursos que se sentissem confiantes na consulta de recursos em língua portuguesa e que não se tivesse que replicar as pesquisas em vários sítios para obter resultados eficientes. Depois surgiu, entretanto, o recap, então o que decidimos quando pensamos no aniversário é fazer algumas perguntas, às vezes tem muito a ver com aquela reflexão que fazemos quando fazemos anos sobre o tal balanço que falei no início, então a primeira pergunta que fizemos foi que significado é que o recap veio trazer. E o recap trouxe mudança no acesso à informação científica e académica, trouxe uma solução tecnológica para muitos que não tinham e uma solução melhor para aqueles que já a tinham, trouxe acesso aberto, trouxe parcerias, trouxe desenvolvimento de competências, trouxe uniformização de procedimentos para todos trabalharmos da mesma forma, sem que seja muito, sem o cunho da ditadura, mas uma coisa livre e que todos conseguíssemos melhorar aquilo que estávamos a fazer e trouxe apoio, sentimos que sempre do outro lado está alguém para resolver aquilo que às vezes nos é tão difícil, por isso a colega quando fala em Dream Team tem mesmo, eu concordo plenamente com essa expressão, porque de facto sentimos sempre que há outra pessoa do outro lado que é capaz de nos ajudar ou capaz às vezes de nos mostrar alguma luz que não conseguimos ver. Então o que é que aconteceu aos casulos? Ao nível do software e das agora tão aclamadas infraestruturas, trouxe soluções open source, que são algo confortáveis para muitas das instituições e que permitiram ter serviços que antes não tinham, trouxe soluções e requisitos claros, o que é importante, porque se tivermos todos a trabalhar da mesma forma é mais fácil, ao nível das competências permitiu que os profissionais de informação adquirissem competências em várias áreas, nas quais claro o acesso aberto é uma das bandeiras, permitiu também uniformizar processos e fluxos de trabalho, trabalharmos todos da mesma forma e de forma muito clara e termos noções e rompermos com a questão do impresso e voltarmos para o digital sem ter medo de o fazer, porque sentíamos confiança e segurança num serviço coeso. E ao nível do apoio ao utilizador, aqui é onde destacamos mais melhorias, porque nos permitiu ter um serviço de apoio e formação em que incluímos logo desde o início o RECAP, todas as nossas formações incluímos o RECAP como uma fonte de pesquisa FID digna, com recursos onde é possível fazer a pesquisa num único ponto de acesso, muito particularmente a questão da língua portuguesa é muito importante, porque recebemos muitos alunos, sobretudo dos PALOP, que têm muitas dificuldades na língua inglesa e que veem no RECAP uma solução para as suas pesquisas e para o desenvolvimento dos seus estudos. Então, afinal, esta apresentação é muito curtinha, mas foi só o exercício mesmo de pensarmos o que é que seria um aniversário de 10 anos, então, afinal, o que é que é o RECAP? E entre nós o que dizemos é que o RECAP é sempre um sorriso, porque é um sorriso para nós, enquanto profissionais, que nos sentimos confortáveis e que temos alguém do outro lado. É um sorriso para os nossos utilizadores, porque vem nesse conjunto de serviços e no portal de pesquisa uma solução para tantas dificuldades que sentem e é assim de todos para todos. Obrigada. É um imenso prazer, um grande orgulho estar aqui presente hoje neste dia, 10 anos depois de ter apresentado o repositório aberto. Portanto, parabéns a mim, parabéns a todos nós. Pode começar a contar o tempo. Obrigada. Ora, o que eu vou falar é de um repositório, um repositório institucional, que é um SARI e como é que foram 10 anos na vida deste repositório. Como eu dizia, o repositório aberto tem as características de um repositório institucional que pretende armazenar, preservar e promover o acesso à informação disponibilizada pela sua comunidade académica. Ele tem uma particularidade, é que se foi desenvolvendo, em torno de dois conceitos, do conceito de acesso aberto e educação aberta. Pretende o acesso universal à informação e ao conhecimento e ao mesmo tempo a melhoria das práticas e da qualidade da educação. Nesse sentido, ele é um sistema agregador que pretende dar suporte ao desenvolvimento de ambientes de aprendizagem e de investigação efetivamente abertos. Ele nasceu, como já tem sido referido, há 10 anos e em função de duas condicionantes, condicionantes internas e condicionantes externas. Internas, o ambiente que se vivia na universidade em função dos objetivos da equipe reitoral, o programa estratégico para a inovação em ensino à distância e a partilha do conhecimento. E de um movimento que devem ter ouvido vagamente falar, o movimento do CRUPA, que pretendia em 2008 formar um portal agregador de repositórios para a partilha do conhecimento em acesso aberto. Ora, este foi o fator de toque fundamental que permitiu congregar vontades internas, movimentos, grupos de trabalho que tinham sido implementados na universidade para a inovação, mas que não conseguiam concretizar porque não havia estrutura, a universidade não tinha estrutura técnica para implementar esse tipo de ideias. E então, fiz ontem um ano, no dia 16 de dezembro de 2008, 3 anos depois de me terem perguntado quando é que me pode apresentar a lista de metadados, o pró-reitor, eu não sabia o que eram metadados, e eu disse, daqui a uma semana, quando eu souber, eu dou a resposta. Nós apresentámos o nosso repositório na CONFOA. O repositório foi construído desta forma. A definição política foi do pró-reitor, que esteve aqui há pouco na nossa tela, o professor António Teixeira. A coordenação e gestão de recursos foi serviço de instrumentação, setor de documentação não era um serviço de instrumentação. A mesma definição da estrutura, web design, unidade multimédia, o tratamento documental, o setor de documentação e arquivo, a digitalização, unidade multimédia, importação de dados, porque na altura os nossos dados foram importados em lote pelos serviços de informática. Ora, retirando aqui o que está a preto, coube ao setor de documentação a construção do repositório. E o setor de documentação era uma pessoa. Portanto, tinha que ser feito, nós queríamos fazer, isto só foi possível porque nós fazíamos parte do serviço de alojamento de repositórios institucionais. E porque havia um repositório em Portugal, que era o repositório da Universidade do Minho, e havia o Ricardo Saraiva, a quem eu tantas vezes telefonei. Ricardo, como é que eu resolvo este problema? E havia também o José Carvalho, que na altura trabalhava nos serviços de implementação da Universidade do Minho e que também recebeu muitas chamadas minhas. Não sabia ele as quantas iria receber mais. Mas nesta altura foi fundamental para nós irmos construindo o nosso caminho e para que a administradora do repositório não estivesse tão sozinha nesta sua tarefa de construir um repositório. Mas depois, durante o caminho, tivemos a política de acesso aberto em 2010 e fomos fazendo caminho. E este foi muito importante para o caminho que nós fomos fazendo esta comunidade, este grupo de pessoas que fez caminho conjunto, que estudámos os problemas que eram comuns a todos. As nossas reuniões foram muito importantes. A solidariedade dos colegas, eu tenho aqui assim uma fotografia da Maria João Manta, que esteve numa ação da Semana do Acesso Aberto na Universidade, porque eu quero mandar um grande beijinho e o muito obrigada pelo seu apoio permanente. Depois tenho outras pessoas, talvez menos conhecidas, o Pedro Príncipe, que também esteve sempre, que foi solicitado, esteve connosco. E também tenho aqui um senhor que também não conhecem, mas eu conheço muito bem a quem quer agradecer também o apoio que foi dado. Isto foi fundamental para numa instituição como a Universidade Aberta, o repositório ter feito também o seu caminho. Isto foi um suporte fundamental. E o nosso repositório foi-se estruturando em torno destes quatro conceitos. Informação, qualidade, avaliação e maioria contínua, porque queremos fazer sempre melhor, e integração na comunidade open access. Relativamente à informação, era muito importante captar o interesse e motivar os utilizadores para a utilização do sistema. E também aqui a comunidade de recabe foi muito importante. Eu esqueci-me de referir há pouco o João Moreira, que também esteve presente. E também foi muito importante, todas estas colaborações, estes abraços foram sempre muito importantes. Esta é a estrutura do nosso repositório. Temos a produção académica, comunidades, publicações, o ABI, recursos educacionais abertos. Todas as comunidades têm coordenadores científicos que validam os conteúdos. As comunidades, os respectivos coordenadores, têm a validação do Conselho Científico. As publicações têm a validação do Conselho Editorial. Depois, a confiabilidade do ponto de vista tecnológico e da segurança da informação. Os nossos serviços de informática nunca estiveram conosco. Portanto, isto foi um papel que coube sempre ao serviço, e de que maneira, ao serviço de alojamento de repositórios institucionais, que garantem toda a disponibilização e, no fundo, a estrutura tecnológica do serviço. A melhoria contínua. Nós entendemos que, para manter a relevância, temos que desenvolver serviços e funcionalidades para autores e utilizadores. E assim disponibilizamos as publicações periódicas editadas pela Universidade, conteúdos do arquivo audiovisual, da TV UAB, edições UAB, informação sobre autores, realizadores, tecnólogos e educativos, aquelas questões que há pouco eu dizia que eram muito particulares da Universidade Aberta. O projeto de acessibilidades e os serviços e ferramentas de apoio à disponibilização de REIA. Ora, são ideias muito elevadas que nós temos, mas que só é possível serem concretizadas e serem implementadas porque nós somos um SARI, porque, uma vez mais, as ideias nós temos e é depois aquela entidade correspondente ao SARI que desenvolve as funcionalidades. E desenvolve, como aqui já foi dito, pronto, eu passo aqui agora algumas especificidades do nosso repositório. Há obrigatoriedade de referenciar o autor quando o depósito de REIA, a obrigatoriedade de referenciar a licença Creative Commons, alguns metadados específicos para referenciar e potenciar o recurso educacional aberto. E respondem de uma forma, vamos pensar, vamos equacionar e muitas vezes, dois, três dias depois, temos um mail muito simpático, porque, de facto, para além de competentes, são muito simpáticos e simpáticas. Eu tenho que dizer simpática, porque a Raquel é de facto. Mas o que importa aqui é afirmar a competência e a disponibilidade permanente dos serviços que dão suporte a estas nossas ideias extraordinárias. Aqui outro email da Raquel, porque nos escreve muitas vezes. Fazemos parte do projeto piloto relativamente ao depósito da TID nas teses de doutoramento. Fizemos também parte de um projeto piloto relativamente ao ORSI do controle de autoridades. E disponibilizamos recursos educacionais abertos. Este é um processo de construção colaborativa, que advém da agregação dos recursos disponibilizados nas coleções de recursos educacionais das comunidades temáticas, bem como do depósito de conteúdos do arquivo audiovisual. Portanto, é esta forma de construção. Os requisitos básicos são a adequação ao contexto educativo, referências nos metadados, a acessibilidade e ter uma licença aberta. Portanto, os objetivos, eu já referenciei a especificidade de alguns metadados que foram introduzidos no formulário de depósito, para ser mais fácil o trabalho depois na revisão de metadados. A possibilidade que nos dá de custo de ligar, não vai ser, mas ok, obrigada, de nos ligar aos conteúdos, ao plano de estudos ou à nossa aula aberta. Portanto, tentamos integrar para dar relevância aos conteúdos. Os metadados têm análise de conteúdo, têm interação, têm multiplicidade e tentamos que sejam, de facto, versáteis. Eu tenho aqui, assim, o autor já referenciado com o seu perfil do Orsid. Portanto, todas estas ligações nós fazemos para melhorar, para dar relevância aos conteúdos. A questão da acessibilidade, a questão da licença aberta. Nos recursos educacionais, não é possível terminar-se o depósito se não for referenciada a licença que o autor concede para o seu produto. E depois a agregação. É um trabalho colaborativo de integração em redes de investigação e, sobretudo, produção e disponibilização de recursos educacionais abertos. Temos estes projetos em curso com a Educapos, com a Unesp e com a Fiocruz. Portanto, esta é a estrutura, depois, da agregação de conteúdos. Estes são os nossos objetivos que eu vou passar em função do tempo. Mas, basicamente, é desenvolver e promover a utilização de padrões abertos, da discussão, a discussão do que são recursos educacionais abertos e apoiar o desenvolvimento e a oferta de ferramentas e capacitação ao longo da vida. As dinâmicas de colaboração devem ser capitalizadas para fomentar o diálogo, o intercâmbio de experiências e a elaboração de políticas, princípios e práticas orientadoras na área dos recursos educacionais abertos. Isto tudo se faz através do repositório aberto, porque por trás há o serviço de alojamento de repositórios institucionais. Como administradora do repositório aberto, eu não tenho qualquer dúvida, não tenho também qualquer reserva em afirmar que se o repositório aberto não estivesse desde o início integrado no SARI, era impossível nós termos o projeto que hoje temos e da forma como ele está, a relevância que ele tem. E depois trabalhamos em rede, porque para além do trabalho feito na Rua da Escola Politécnica, ele é feito na Universidade do Minho, ele é feito na Fiocruz, ele é feito sempre onde de facto é considerado relevante. E para que ele seja, efetivamente, tenha a qualidade que tem, para que eu possa garantir que os recursos que disponibilizo como recursos educacionais abertos o são de facto e tem a qualidade, é fundamental a ação do José Carvalho, a que alguns talvez conheçam, porque ele garante o José Carvalho, o José Carvalho garantiu há 10 anos as questões, aquelas questões mais pequenas, mais miúdas que eu tinha relativamente à construção do repositório, mas sem o José Carvalho eu não fazia interoperabilidade, aliás, não faço, ele é que faz, ele é que faz, porque ele é que diz, Madalena, ok, vamos pensar, vamos fazer testes, vamos ver, ok, pode disponibilizar. Obrigada, José Carvalho. Ele é de facto o meu certificado de qualidade como administradora do repositório aberto. Pronto. E depois, Deus ajuda, não é? Porque Deus, porque existe o SARI, existe uma comunidade que está cá e que está no Brasil, e que está sobretudo nos nossos corações, e que está disponível quando é precisa, porque nós somos muito legais. Obrigada a todos. Eu sinto-me um pouquinho pequenina, portanto, estas apresentações são magníficas. A minha vem transmitir um pouquinho a realidade de uma instituição pequena, de interior, e que tem tido algumas dificuldades a implementar, embora todos nós, nós, bibliotecários e diretores e coordenadores do Centro de Investigação, percebam a qualidade e a importância do depósito do nosso recado. Bem, este projeto começou com uma outra colega, a doutora Catarina Martins. Eu sou administradora do recado há cerca de três anos, e, entretanto, peguei um pouco naquilo que foi a parte final dos doutoramentos ligados ao novo regime da carreira do docente, na qual era necessário os docentes terem os seus doutoramentos, portanto, deixaram parte da sua investigação de lado e investiram depois nos seus doutoramentos. Começámos por separar e organizar o nosso recado em subcomunidades, constituídas pelas quatro escolas no Instituto e o Centro de Investigação, que faz, então, toda a gestão da área de investigação. Eu, tal como as minhas colegas, não queria deixar aqui de referir que, embora sejamos uma instituição pequenina e de interior, sempre nos sentimos muito aconchegados, nomeadamente pela Raquel. Tem que ser, Raquel, porque não podíamos... A verdade é que, quando nós temos um problema, temos uma rápida resposta. O João Moreira, também, já várias vezes trocámos alguns e-mails, e a verdade é que isso acontece. E este envolvimento e este aconchego tem sido muito, muito importante no momento de a gente desenvolver as nossas estratégias para implementar cada vez mais o recado na nossa instituição. Eu, aqui, trouxe um pouquinho daquilo que é a nossa atividade nos últimos oito anos. Essencialmente, começámos a investir na área e no depósito do nosso recado a partir de 2013, só como eu vos disse, depois dos nossos docentes desenvolverem todos os seus doutoramentos. O que é que nós, aqui, tentámos... tentámos, juntamente com o definir a importância do recado, associar o recado a determinadas datas temáticas. A Semana da Cultura Científica, e dedicávamos um dia para definir aquilo que existia, o que era importante no nosso recado. Depois, o Dia Nacional do Ambiente, e procurávamos, dentro dos nossos investigadores, na área do ambiente, qual era aquele que tinha o maior número de depósito, e aí envolvê-lo numa determinada atividade no ambiente, para que se conseguisse perceber a importância dessa investigação. Convidámos também investigadores de outras instituições, nomeadamente o Instituto Público de Bragança, no âmbito da Semana Internacional do Acesso Aberto, para que também os nossos investigadores pudessem perceber a importância que se reveste para a imagem de instituição e do próprio investigador, num parceiro. Portanto, houve algumas atividades que nós desenvolvemos, e para quê? Para que conseguíssemos alcançar os objetivos que nos tínhamos proposto, que era uma integração plena numa rede de recap, a sistematização da produção científica institucional, a visibilidade externa do próprio Politécnico Porto Alegre, e, consequentemente, obter um maior número de citações para os nossos autores e investigadores, e também existir um ponto único no momento de aceder às publicações científicas institucionais. Portanto, tudo isto já foi algum caminho, mas ainda muito nos falta percorrer. Quer dizer, nós temos que olhar um pouquinho para a nossa história, mas temos que ter sempre os olhos colocados no futuro, e é aquilo que se pretende. O que é que nós queremos fazer? Ou o que é que nós nos propomos fazer nos próximos anos? A verdade é que promover a ciência aberta enquanto modelo de ciência baseada fundamentalmente numa abertura e colaboração da própria sociedade digital. Por outro lado, a integração de identificadores, nós achamos importantíssimos, e agora, então, com o novo modelo da ciência vitais, enquanto agregador de informação, achamos que é excelente, até porque existia a desculpa dos nossos docentes de não terem tempo. Portanto, a partir do momento em que têm o ciência vital completamente atualizado, já é mais fácil. E depois, a consequente autorização e agora a integração no sistema de avaliação dos investigadores e dos próprios docentes do Instituto, o número de publicações depositadas no recado. Portanto, são válidas para efeitos de avaliação apenas as que estão validadas no recado. O que é que nós pretendemos? Nós pretendemos cada vez ser, não é sermos grandes, mas é que a nossa investigação tenha um impacto junto com as outras instituições. Queremos continuar a ser parceiros, queremos continuar a contar com a Raquel, porque acabamos por já ser ali aquela proximidade que se caracteriza, com todas as nossas colegas, porque nós, quando temos alguns problemas, às vezes também contactamos. Portanto, acabamos por, embora sejamos uma instituição pequenina, não nos sentimos pequeninos. E eu acho que é isso a mais-valia do recado. É que estamos todos na mesma rede, somos todos parte dessa rede, independentemente da dimensão da sua instituição. Eu acho que isso, para nós, foi a mais-valia do recado. Continua a ser, e depois continuam a ser as pessoas que fazem parte da rede. E nada mais tenho a dizer, só agradecer a oportunidade de estar presente e de mostrar um pouco a nossa realidade. Olá. A Finisterra, revista portuguesa de geografia, foi criada em 1966 por Orlando Ribeiro e desde então é ininterruptamente publicada pelo Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. E a revista foi até 2016, uma publicação semestral, e a partir do número 100 passou a dar resposta, sobretudo por causa do aumento do número de submissões de trabalhos científicos. Ora, em 2008, o Centro de Estudos Geográficos autoriza a divulgação de todos os textos e todos os conteúdos da Finisterra Online, tendo-se dado início à digitalização de toda a população da revista desde 1966, desde o seu primeiro exemplar. A divulgação era feita através do site do CAG. E é por esta altura que surge o projeto piloto de acesso aberto da Comissão Europeia e as respectivas orientações do Conselho Europeu de Investigação. E, no mesmo sentido, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas subscreveu a Declaração de Berlim sobre acesso aberto ao conhecimento nas ciências e humanidades. E, por isso, o acesso livre à publicação científica foi o caminho que se desenhou e já se desenhava para a Finisterra e, ao mesmo tempo, a nível das instâncias internacionais, estava a começar. Ora bem, em 2011, a Finisterra aderiu à Iniciativa Nacional de Acesso Aberto e, no nosso caso, centrado nos repositórios científicos e no autoarquivamento. Em resultado de um convite dos responsáveis pelo Repositório Científico de Acesso Aberto Portugal, a RECAP, que aqui comemoramos hoje e, digamos que esta plataforma online é lançada pela Universidade do Minho em parceria com a Fundação para a Computação Científica Nacional para integrar o Serviço de Alojamento de Revistas Científicas, o conhecido SARC. A Finisterra teve a sorte de fazer parte das 10 revistas iniciais convidadas para aderir a este serviço e foram inúmeras as vantagens e os benefícios que este Repositório Nacional promoveu junto da Finisterra e dos quais vale a pena destacar quatro. Por um lado, a transformação das funções de gestão editorial do trabalho científico associada à publicação, desde a submissão, revisão, publicação e disseminação, o fim do nosso caos de e-mails e a redução de custos operacionais, a viabilização do armazenamento, acesso e preservação dos conteúdos de uma forma organizada e profissional e, por fim, a automatização, a transparência dos procedimentos, a diminuição de redundâncias e sobreposição nos procedimentos, quando comparado com aquilo que já, então, fazíamos que era muito caótico. Isto levou-nos a repensar a revista nas suas múltiplas existências, isto é, em termos da sua imagem externa, da definição dos princípios éticos, da explicitação dos direitos e deveres das pessoas envolvidas no processo de publicação, clarificação de normas e procedimentos internos. E, muito naturalmente, se a publicação é disponibilizada em acesso aberto, nas licenças de Creative Commons, já que ao serem aplicadas as respectivas normas, os autores e autoras são tentores e tentoras dos direitos autorais. Foram inúmeras as reuniões que tivemos, debates para alteração dos nossos procedimentos, que eram muito pouco profissionais na altura, e a equipa teve de fazer inúmeras adaptações. Por exemplo, o processo de submissão de manuscritos passou a ser um ponto-chave essencial. Deixámos de receber submissões por e-mail e em papel para ganharmos um processo organizado e calendarizado online. E, em contrapartida, a Finisterra melhora substancialmente todo o processo de gestão e, com isso, amplia a sua visibilidade, diversificou as autorias, ganha competências nos processos de depósito de objetos digitais e partilha de conhecimento. Ao longo destes 10 anos, com o incondicional e sublinho incondicional apoio da equipa da RECAP, várias foram as ações de formação, os eventos a que fomos, chamadas telefónicas, conferências, que muito facilitaram a nossa tarefa editorial. Inúmeras foram as vezes que reportámos preocupações, dúvidas e a disponibilidade para a resolução dos problemas e esclarecimento foi sempre eficiente, mesmo quando as questões não estavam diretamente ligadas à plataforma, como foi o caso muito recente que tivemos com o DOI, o Digital Object Identifier, que atribui um número único e exclusivo a todo o material publicado na Finisterra. A nossa revista, a nossa querida revista Finisterra, também aumenta o seu impacto e, junto da comunidade científica, isso é notório. E tudo isso, muito graças a esta iniciativa, que teve a sorte de poder contar com a equipa da RECAP, na formação à distância, no seu apoio incondicional para toda e qualquer dúvida e na rapidez na resposta de todas as nossas solicitações. Não houve uma única falha, assinalamos o comportamento exemplar desta equipa que nos apoiou. E a Finisterra ganha também reconhecimento por parte dos comitês científicos externos, permanecemos nas plataformas, fomos aderindo a novas plataformas e permanecendo nas anteriores e, digamos, as bases de indexação também aumentaram e, naturalmente, o impacto da revista. Hoje, estamos indexados em inúmeras plataformas e índices e estamos, por exemplo, no Emerging Sources Citation Index, na Scopus, na Ciel Citation Index, na Ciel Portugal, da UAS, do LAT Index, etc. Eri Plus, foi a última a que aderimos. Esta presença deve-se, em grande parte, ao facto da revista se alojar na plataforma Recap e ter por base o OJTS, que diz respeito ao Open Journal Systems. Tivemos a sorte de poder usufruir da reforma do sistema de comunicação científica, desde o seu nascimento, e podemos continuar a usufruir do controlo da publicação científica da nossa área do conhecimento. Actualmente, com o novo sistema OJTS, a gestão editorial tornou-se ainda mais fácil e tem um layout cada vez mais interativo e apelativo. A direção do Centro de Estudos Geográficos e a equipe editorial da Finisterra tem consciência da gigantesca responsabilidade de continuar a gerir os destinos desta revista criada em 1966 e, como tal, estamos plenamente cientes que, sem os desafios como aqueles que a equipa Recap nos lançou há quase 10 anos, dificilmente sobreviveríamos neste competitivo mercado das revistas científicas, que está hoje dominado por empresas multinacionais. Como ele se apresenta hoje, dificilmente, de facto, sobreviveríamos. E as páginas da nossa revista, continuam, como há muito escreveu Orlando Ribeiro, e passo a citar, abertas a todos os que cultivam estudos geográficos ou matérias afins na margem, necessariamente imprecisa em que as ciências se tocam, se recobrem e se confundem. Bem-haja, equipa da Recap, muitos parabéns por estes 10 anos e esperamos que continuem a existir por muitos e longos anos. Obrigada. E cumpriu-se o tempo também. E pronto, foram umas excelentes apresentações e gostei muito de estar neste painel, sobretudo porque também me sinto parte da história e das histórias do Recap. Saliento aqui um aspecto que foi comum a todas as apresentações, que foi o apoio incondicional que todos receberam desta equipa fantástica da Universidade do Minho, da FCCN, e realmente em nome do IPCB, do Instituto Politécnico de Castelo Branco, eu também quero apresentar os meus agradecimentos a esta equipa fabulosa que nos tem apoiado sempre. Não sei, penso que não há lugar a perguntas, a sessão termina aqui, e eu não queria acabar esta mesa sem antes endereçar os meus parabéns, ao Recap, parabéns a nós que também somos, penso eu, peças importantes neste trabalho diário que é alimentar o repositório científico do Acesso Aberto de Portugal. Obrigada.